Chega, tá? Chega, porque tudo tem limite e o meu limite já foi faz muito tempo. Não, não, não. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, você quer que vá pra onde? Pra Sibéria? Você quer que eu fique aguentando aquele russo fedido, x de nhenhenhenha pro meu ouvido? Tá louco, rapaz, sai fora. Ô, cabrita, cabrita, presta atenção. Pra se apaixonar por você, o Grêmio já se apaixonou. O negócio agora é que a primeira parte do plano já foi, irmão. Já foi. Eu não quero nem pensar qual vai ser a segunda parte, você nem me fala. Não, eu que não quero pensar qual vai ser a segunda parte, imagina. Eu passo na juventude inteira na Sibéria, com 30 graus debaixo de zero. Com aquela gata doira lá, maravilhosa, te esquentando, não deve ser muito difícil, não, rapaz. Me dá então o que eu quero, rapaz. Ô, Peralta, quebra essa pro cara, não custa nada, né, pô? Saco também, né? Tá bom, tá bom. Se não bastasse, você tem que aguentar um russo babão, agora tem que aguentar um chorão no meu pé. Pai, eu sei que você tá se preocupando comigo, mas deixa eu decidir minha vida. Não, não deixa, meu filho, não deixo. Eu não vou ver você fazer uma besteira e ficar de braços cruzados. Peraí, 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 só um minuto, agora eu posso falar? Desculpa, seu Joaquim, mas eu acho que besteira é fazer com que o meu filho cresça longe do pai. Bom, mas isso se resolve, vocês podem morar perto. Mas muito perto. Tudo bem, vai, tudo bem. Se vocês dois fazem questão, vocês podem até morar juntos, casar agora. É que eu acho uma loucura. Tá bom, então tá certo, a gente vai morar junto. Tá bom pra todo mundo assim? Uma questãozinha prática. Aonde vocês vão morar? Pode ser aqui mesmo. Débora, você terá todo o nosso apoio e pode ter certeza que será muito bem tratada aqui. E aí, tudo bem pra você? Não sei, Gustavo, acho que vou ter que pensar, sabe? Não, eu... Já que não vai ter casamento, né? Acho que, pelo menos, de morar junto é melhor que nada, né? Professora Tereza, me desculpe. Mil perdões, eu sou realmente um ser desastrado. Imagina, eu tava um pouco distraída também, desculpa. Imagina, eu que até já me acostumei a esbarrar e derrubar coisas e causar pequenas catástrofes. Mas o que é isso? Um texto de teatro? É, aí por isso que eu tava tão entretido na leitura. Ah, é uma peça maravilhosa. Diretor, eu quero montar aqui no colégio. Ótima ideia, os alunos vão adorar. Eu sei que vou, mas é que eu tô com um pequeno probleminha. Eu vou precisar de adultos no elenco e eu não sei se eu vou conseguir. É, mas claro que vai. Por que você não coloca um anúncio no mural do colégio? Eu tenho certeza que vários atores enrustidos aqui da escola vão adorar ter a chance de mostrar o seu talento. Nossa, adorei a sua ideia. Vou colocar a gorinha mesmo no mural. Muitíssimo, muito obrigada. Dá licença, diretor. Sempre foi todo meu. Até logo. Tô morrendo de sono. Eu também. Tudo que a gente estudou, eu já esqueci. E aí, meninos? Estudando bastante pra prova? É, é, a gente tá, é, é muita matéria, né? É, vai ser uma prova bem difícil, eu não posso negar, mas é a chance que vocês têm. Eu tô torcendo muito pra vocês saírem bem. Portanto, estudem o máximo que vocês puderem. E se precisarem de alguma ajuda, algum material extra, é só me pedir, tá bom? Obrigado, Beatriz. É, hoje a gente já separou o dia pra estudar as matérias que faltam, né? É, é. Angelina, telefonema pra você. Vai lá. Telefonema? Peraí. Peraí que é? Alô? Sai pra lá que eu vim primeiro. Eu tô curioso, o que será que esse avião tá anunciando aí no lugar, hein? Procura-se ator para o papel principal na peça do colégio. E a atora principal deve ser a dona Teresa, né? Uma mulher dessa precisando de pá romântico, eu não me candidato. De jeito que eu sou sortudo, certeza que eu vou ser escurido. Certeza. Se vocês fossem candidatar, vocês estão de brincadeira, né, gente? Isso é teatro, coisa séria. Eu vou me candidatar. Mas é porque eu sempre quis atuar. É meu sonho desde criança. É meu sonho, né? Criança, é? Claro. Não, pode ficar tranquila, eu já tomei nota de estudo. Até mais, tchau. Ai, nem acredito. Acabei de receber mais uma encomenda. É bom, porque eu tava tentando juntar um dinheirinho pra Natal, né? Ai, que bom, Angelina. Angelina, tu não pode aceitar encomenda nenhuma, não. Tu tem que estudar pro provão. O Joaquim simplesmente chegou lá e mandou acabar com tudo. Entendeu? Só que eu já tinha feito, preparado tudo do bom e do melhor pro meu casamento. Pai, você tem que tomar uma atitude, você tem que fazer alguma coisa.